Júri da Boate Kiss, advogada cita carta psicografada durante debate para defender réu. Confira essa história. A advogada Tatiana Borsa, que representa o réu Marcelo de Jesus dos Santos, no júri do caso Kiss, fez uso de uma carta psicografada durante os debates entre defesas e acusação na noite de quinta-feira, dia 9 de dezembro, para defender o seu cliente. Santos, vocalista da banda gurizada Fandangueira, é apontado pelo Ministério Público como responsável por ter acendido o artefato pirotécnico que causou o incêndio na boate. A carta seria de um dos jovens que morreu. Documento onde ele supostamente pediria para deixar de procurar culpados. Ao invés de gastar nosso pensamento procurando por culpados, vamos nos unir em oração. Traz o vídeo com a transcrição do que a vítima teria dito na carta. O vídeo, de acordo com Tatiana, reproduz a mensagem enviada por Guilherme Gonçalves, vítima do incêndio. Ela foi publicada no livro Nossa Caminhada, encomendado por familiares de vítimas que pediram que quatro médiuns fizessem psicografias. Gabriela Amadi, irmã de Daniela, vítima do incêndio, disse em uma publicação em redes sociais ser inaceitável que a defensora do réu Marcelo de Jesus dos Santos utiliza o livro na tentativa de comoção dos jurados. O livro tem somente um único objetivo, auxiliar mais famílias no enfrentamento da dor, da perda de seus filhos, trazendo algum conforto e explicação para tanto sofrimento. Jamais imaginamos que alguém se valeria das palavras de nossos queridos familiares desencarnados na Boate Kiss para tentar a absolvição de um dos réus. Infelizmente, temos que enfrentar inconvenientes como esse. Qual o impacto no júri? O professor de processo penal na Escola de Direito da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Felipe Oliveira, explica que o júri, dentro da legislação brasileira, é o único espaço em que se depende da íntima convicção dos jurados para julgar, ou seja, as decisões não são fundamentadas. A prova ou o argumento trazido pela doutora Tatiana depende de cada jurado decidir se vai ser valorado ou não. do que o jurado pensa, do que ele acredita, afirma. Ela ressalva, no entanto, de que essa prova ou argumento não pode ser manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, se todas as outras provas sugerem que um crime foi cometido, não pode ser essa a fala que deve orientar o julgamento do jurado. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso?